Fala galera! Esse é o canal Marcos Lima CH e aqui eu compartilho com você um pouco do meu trabalho musical e também do meu serviço de remasterização de áudio e vídeo. Você confere aqui composições, arranjos, apresentação cover e também as minhas versões de músicas de Chaves e Chapolin dubladas em português. Neste canal você encontra excelentes álbuns de vários artistas remasterizados a partir do disco de vinil. E para completar, clipes e episódios completos de Chaves e Chapolin com som e imagem remasterizados em HD. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. E se você gosta mesmo de música e ainda quer mais conteúdo exclusivo, conheça o canal Brasibis e o canal Música Pra Que Te Quero. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, sigam meus bons!